Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Tá preocupado demais Pra que o desespero seu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que chorar então e falar Pra que se preocupar me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar E agir E o teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assuste Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assuste Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança Não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar É só despreocupar O meu combustível Para continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Está tão complicado Eu confesso Eu estou cansado E não quero mais Estou exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais E não sai mais A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Quem pensou Que a história Afinou Se equivocou Eu vou mostrar Pra quem Achou que terminou Eu vou deixar Pensarem Que o projeto Falhou Eu vou chegar Depois Só pra impressionar Eu tô montando Um contexto Porque eu quero Impactar Eu já lhe aviso Logo Não pense que morreu Que a história Acabou E que você perdeu Eu vou entrar No ambiente Pra operar Com os olhos Da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar A viver Resistir E daí Eu vou mostrar Pra quem Achou que terminou E eu vou deixar Pensar Que o projeto Falhou Eu vou chegar Depois Só pra impressionar Eu tô montando Um contexto Porque eu quero Impactar E eu já lhe aviso Logo Não pense que morreu Que a história Acabou E que você perdeu Eu vou entrar No ambiente Pra operar Com os olhos Da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí E vai voltar A viver Existe vida aí Ainda tem jeito Não terminou Ainda tem vida Não acabou Deixa pensar Que vai ficar Como está Eu vou chegar Depois Mas vou ressuscitar E eu vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer E eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar A viver Existe vida Ai Tem vida Sim Existe vida aí Ainda tem vida Ainda tem vida aí Andei te observando Esses dias Mas deu pra perceber Tem algo aí dentro Que tá te apertando Um labirinto grande Aí tá se formando Os dias tão difíceis Tá pesado Não dá pra negar Acorda preocupado E dorme chorando E dia após dia Vai acumulando Tudo tão complicado E confuso São vários gatilhos Se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Do dia mau ao dia alegre Cada ferida Do dia mau ao dia alegre Tô aqui pertinho Tô aqui pertinho Conta pra mim Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Aqui pertinho As condições não vão parar O trabalhar O trabalhar de Deus É o contrário Mas esse teu quadro Vai ter que mudar Não foi qualquer um Quem falou Esse lugar falhou E manda te avisar Esse momento não é nada Ele não apaga A história que vem por aí Não olhe para as condições Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda tá de pé Pode anotar Pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar E eu vim pra dizer Que ainda tá de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai estar lá no teu momento Triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você Tudo mostra ao contrário Mas esse teu quadro Vai ter que mudar E não foi qualquer um Quem falou Esse nunca falhou E manda te avisar Esse momento não é nada Ele não apaga A história que vem por aí Não olhe para as condições Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda tá de pé Pode anotar Pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar E eu vim pra dizer Que ainda tá de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai estar lá no teu momento Triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você Ainda tá de pé Pode anotar Pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar Eu vim pra dizer Que ainda tá de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai estar lá no teu momento Triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida De você De você Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar Seu interior A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou usar Depois de tudo Do que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você Ou muito menos Destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar Seu interior A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou usar Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Não Eu vou curar Sua alma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar Seu interior A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas Vou usar Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo Depois de tudo O que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu vou curar Eu vou curar Eu vou curar E num instante Eu fui congelado O coração Despedaçado Eu revivi Minha antiga história Cansei de disfarçar Minha liberdade E viver preso Em minhas memórias Pra conquistar A minha liberdade Eu caminhei Com tanto esforço Tantos dias Sem cair no chão Mas foi um passo em falso E eu caí E novamente me prendi E tudo isso Com minhas próprias mãos E hoje eu decidi Encerrar tudo Despediçar O futuro Que Jesus Sonhou pra mim E a partir de agora Eu declaro Totalmente O meu fim Sei que não dá mais Pai Já não existe energia em mim Aqui dentro Tá escuro Não tem luz aqui Me perdi Na escuridão Que se formou em mim Sei que não dá mais Cansei de explicar A minha situação Pra quem não consegue Ler o meu coração Por isso me expresso Com essa canção Sem pena Sem pensar Que não te escuto Esse mundo Seu escuro Não ofusca a luz Que existe em mim Os erros Que te sugam Sabe bem Que o meu cuidado Vai além E não consomem O amor que tenho aqui De noite Tô aqui presente Perto vendo tu Olhar pro dedo Violão Bem do seu lado Consigo decifrar Tantas palavras Que você disse Quando está calado Você consegue sim Não procure em você O que só tem em mim Você é forte Corajoso Ainda não é o fim Tantas vezes Demonstrei Que estou sempre aqui Você consegue sim Não tente explicar Ninguém vai entender O que o seu coração escreve Eu consigo ler Fica calmo E tranquilo Vou ouvir você Você consegue sim Não procure em você O que só tem em mim Você é forte Corajoso Ainda não é o fim Tantas vezes Demonstrei Que estou sempre aqui Você consegue sim Não tente explicar Ninguém vai entender O que o seu coração escreve Eu consigo ler Fica calmo E tranquilo Vou ouvir você Você consegue sim Você consegue sim Consegue sim Consegue sim Consegue sim O que o seu coração escreve Consegue sim O que o seu coração escreve Estão me perguntando Estão me perguntando se eu estou bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente pai não responde ninguém Na realidade está tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu estou bem Eu lembro que eu estou pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar E quando me perguntam E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam E quando me perguntam Eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está contigo Contigo eu sei que vai ficar Eu sei Que tudo vai ficar bem Pois eu sei É que a tua presença me faz Em meio a guerra Ficar em paz É que a tua presença me faz Enquanto eu espero Eu fico em paz É que a tua presença me faz Em meio a guerra Ficar em paz É que a tua presença me faz Em qualquer momento Em qualquer momento Eu fico em paz Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está contigo Eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar bem Vai ficar tudo bem Eu sei que com Cristo vai ficar tudo bem Eu sei que 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 vai ficar tudo bem A obra vai ser demorada e difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais afiação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham E isso facilita o pro inimigo Roubar minha coroa, salvar seu enriso A parte de agora, Jesus, eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras Eu sou o templo, sou casa e morada do Espírito Santo Eu sou o templo, sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em tua palavra E que a minha fé refaça meu telhado Com urgência arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar Eis um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha causa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim E faça com que minha causa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Quando tudo passa Quando você se lembrar De tudo que te aconteceu Vai saber que foi a mão de Deus Vai dar o que falar Poucos vão acreditar Pois era pra você morrer Mas você está de pé Tá de pé Porque ele não deixou você cair E fez de um recomeço aonde era o teu fim E renovou suas forças pra você seguir Tá de pé Tá de pé E a causa disso tudo veio da tua fé Você não desistiu porque ele é Um motivo pra não desistir E é por isso que você chegou até aqui Quando tudo acabar Você vai se lembrar Do quanto foi difícil pra você chegar E vai olhar pra trás E vai ver que valeu Que ele cuidou bem direitinho Por isso sobreviveu Quando tudo acabar Você vai se lembrar De todos os detalhes E ainda vai falar Ainda bem que tudo isso aconteceu Cada detalhe hoje me faz enxergar A glória de Deus Tá de pé Porque ele não deixou você cair E fez de um recomeço aonde era o teu fim E renovou suas forças pra você seguir Tá de pé E a causa disso tudo veio da tua fé Você não desistiu porque ele é Um motivo pra não desistir E é por isso que você chegou até aqui Quando tudo acabar Você vai se lembrar Do quanto foi difícil pra você chegar E vai olhar pra trás E vai ver que valeu Que ele cuidou bem direitinho Por isso sobreviveu Quando tudo acabar Você vai recordar De todos os detalhes E ainda vai falar Ainda bem que tudo isso aconteceu Cada detalhe hoje me faz enxergar A glória de Deus Vai lá Deus quer ver você de pé Não abra a mão da sua fé Ela é o combustível pra você vencer Vai lá Deus quer ver você de pé Não abra a mão da sua fé Ela é o combustível pra você vencer Quando tudo acabar Quando tudo acabar Você vai se lembrar Do quanto foi difícil Pra você chegar E vai olhar pra trás E vai ver que valeu Que ele cuidou bem direitinho Por isso sobreviveu Quando tudo acabar Você vai recordar Você vai recordar De todos os detalhes E ainda vai falar Ainda bem que tudo isso aconteceu Cada detalhe hoje me faz enxergar A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus O meu coração Não quer me escutar Tá tão inquieto Não para de chorar E eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dorme tranquilo Se tua voz ele escutar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma Tua voz me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui Fala pro meu coração, acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma, tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma, tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma, tua voz me acalma E me faz descansar Tem dias que o dia acorda estranho e... Angústia bate e não tem tamanho da vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na peleja E acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ai, vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Você torce em suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta guarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, pode ir que eu vou cuidar Ah, pode ir que eu vou cuidar Ah, pode ir que eu vou cuidar Logo vai amanhecer E você vai ver que valeu A pena esperar Só não pode desistir Esse deserto é a escola Que Deus vai te formar O deserto vai te dar suporte Pra enfrentar dias piores Aguenta aí Que vai passar Deus é quem vai te mudar Senta pra aprender Escuta o que ele vai falar Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo O deserto vai te dar suporte O deserto vai te dar suporte Pra enfrentar dias piores Aguenta aí Não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo O dia nasce Vai dar certo Então fique em paz Um novo dia Aguenta 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 O novo tempo vai chegar Aguenta 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 Aguenta, aguenta Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fique em paz Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fique em paz Fica em paz A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda de tudo ele cuida E deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura E deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda de tudo ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender E crescer E crescer E crescer E crescer E crescer Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Deus quer te moldar Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência Vai te dar resistência E vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é tão demorado Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência E te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência Vai te dar resistência E te fortalecer Vai valer a pena E você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Mas Deus não falha E as suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Que é você Que é você Que é você Obrigado.